Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge Volpão, vocês sabem, hoje é quarta-feira, 15 de junho de 2022. Vem sol por aí, pelo jeito. Temperatura na casa dos 8 graus. Finalmente um solzinho, são 7 horas e 8 minutos, tenho saída para correr mais tarde um pouquinho. Vamos lá, umas imagenzinhas. É isso aí caros amigos e amigas, finalizando aqui 5 quilômetros, 33 minutos aproximadamente. Um trotinho leve chegando em casa. E vamos ao trabalho, mais uma vez finalizada. Continuamos firme as pernas em dia. Senhoras e senhores, estamos de volta aproveitando que hoje, nesse mesmo dia aqui, olha só, review completo de 200 quilômetros, 200 e poucos quilômetros. Olha só na tela quanto que eu já corri com esse calçado aqui, ó, 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 Nike Pegasus Trail 3. Eu fiz um vídeo de apresentação deles que eu estou deixando no card aqui, está combinado. Mas, pô, era uma apresentação, agora eu tenho 200 e poucos quilômetros com ele nos pés para dizer o que eu acho desse calçado. Galera, parte um pouquinho mais técnica, solado, né? É a parte talvez mais crítica dele, por quê? Porque ele não segura no molhado, esqueça. Pedra, lama, não segura, é liso, se liga. É liso, é liso, ele não gruda mesmo. Então você precisa ter bastante cuidado. Até mesmo porque a gente entende que a linha Pegasus é um calçado da linha Door to Trail. É o calçado que, né, Door to Trail, porta para trilha. Você sai de casa para correr uma trilha. Então, não é um calçado extremamente técnico. O treino que eu fiz hoje, por exemplo, aqui no Morro da Anhangava, na Serra da Baitaca, é uma trilha técnica demais para esse tipo de calçado. Eu recomendaria esse calçado para as provas. Para quem quer correr prova em estrada de chão, em trilhas muito pouco técnicas. Trilhas, né? Sem muito desnível, sem muito degrau. Apesar de ele ter uma boa proteção aqui na frente, que não seja muito pedregosa, etc. Mas é um calçado que, como o nome dele já diz, Pegasus. Ele é o oriundo do Pegasus de rua, que já está na sua trigésima nona versão agora. Então ele é um calçado bastante confortável. Ele é bem macio. Ele tem antrassola Nike React, né, cara? Então, porra, é bem gostoso. Ele é um calçado bem confortável para você fazer os seus treinos longos. Para você bater mesmo em trilhas gerais. De repente aqui, um pão de ló, por exemplo, aqui em Curitiba, vai ser um calçado legal. Para você correr bombinhas, indômito e bombinhas. Se tiver seco, se não tiver muita lama na trilha, vai também, sabe? Uma temporada mais seca. Montendu, numa temporada mais seca, também vai. Então essas trilhas mais roladas, como a gente chama, e menos técnicas. O que a gente pode falar mais de tecnologia também sobre esse contraforte, que ele é razoavelmente protegido. Não é muito assim, né? Ele tem esse puxador aqui, que eu acho sensacional. Algumas pessoas não gostam, mas eu acho sensacional porque ele facilita muito na hora de calçar, descalçar. Principalmente em casos, quando você faz provas longas, como ultramaratonas, que você precisa tirar o calçado, por algum motivo que seja, trocar de tênis e tal. Então eu acho bem legal. Ele é bem respirável, ele não esquenta no pé. Esse tecido aqui, esse mesh dele é bastante interessante. Ele tem uma secagem muito rápida também. Mas é um calçado que, para mim, é um calçado de clima seco. Tanto pelo aspecto do solado, que ele não gruda tanto, mas pelo aspecto de construção mesmo dele, que ele é bem leve. Ele é bem inspirado mesmo no Pegasus de rua. Ele não é um calçado muito robusto. E falando em robustez, essa amarração dele é bastante interessante. Ele deixa o pé com espaço aqui, porque o toe box, que chamam aqui, ele é bem espaçoso. Então seus pés conseguem se movimentar bem tranquilo. E o fechamento aqui é muito bom, desde que você faça um ajuste. Demora um pouquinho para você achar o ponto certo, mas uma vez que você acha o ponto correto aqui, ele fica legal. Com o tempo, ele acaba esgarçando um pouquinho. Então você vai precisar sempre estar fazendo esse ajuste de cadarço. Como eu disse, é um calçado confortável. É um calçado que não é dos mais leves, mas é um calçado para bater. Você pode bater. Falando de cadarço, o cadarço ele não solta com facilidade. É um cadarço bem ok. Não tive problemas com ele. E é isso aí. Calçado bastante honesto, tem um valor bastante acessível. Ele ainda está à venda agora, em junho de 2022, com um valor que eu considero bastante interessante. Intermediário. E entre, conforme você acha a promoção, você vai achar até na casa dos 500 e poucos reais. Vai de 500 e pouco até 900 reais. Ele é bem protegidinho aqui. Não entra muita sujeira por cima. A lingueta dele é integrada. Então, fica bem gostoso de usar mesmo. E tem várias opções de cores, de tamanhos. Tem a versão feminina, que é essa que você está vendo aí, que a Patrícia tem. E que, mais para frente, ela pode deixar também as impressões dela. Estou falando com base em 200 quilômetros de uso. Se eu posso prever quanto tempo mais ele vai durar, eu acho que mais uns 300. Eu acho que o limite desse calçado aqui é uns 500 quilômetros. Lembrando que eu uso ele nessa condição do Artur Trade. Eu já fiz várias corridas com ele na cidade. Em Curitiba, nas suas calçadas irregulares, em gramados, em terra abatida. Usei ele também durante todas as minhas férias em Paraty, em condições extremamente adversas, úmidas, de muita lama. Sofri um pouquinho porque ele é liso. Ele é liso, esse solado é liso. Esse é o ponto mais negativo desse calçado, é o solado. Fora isso, ele poderia ser um calçado do Artur Trade, mas com um solado que não fosse tão liso. Que não desce tanta insegurança. Então, porra, fora isso é um calçado bastante honesto, mas saiba que ele pode te deixar na mão. Você vai precisar reduzir um pouquinho a tua velocidade nas descidas enlameadas ou de pedras molhadas. Inclusive até mesmo na calçada. É isso aí galera, impressões rápidas para o vídeo não ficar muito longo sobre o Pegasus Trail 3. Passando aqui para você em tempo real, né? Aqui, está aí o calçado. Boa, é um dos meus favoritos. É um dos meus favoritos. Gosto muito dele e vai, muito provavelmente, vou acabar adquirindo as próximas versões quando eu precisar. Tá bom? Calçado do Artur Trade, para bater, uso geral, uso misto, menos na chuva. Menos na chuva. Combinado? Forte abraço, até o próximo vídeo e tchau.